Bom dia, paraquê de bom dia! Seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Continuamos em São Miguel dos Milagres, hoje vai ser nosso último dia. E vamos reunir uma galera daqui, a dos viajantes, e hoje vamos fazer uma aventura. Vamos começar esse vídeo com uma aventura. Vamos tentar chegar de a pé nas piscinas naturais de São Miguel dos Milagres, lá naqueles corais. Vamos tentar, vamos seguir caminhando, a maré está 0-0 agora. E bora para a aventura. Comenta aí, leva a Hannah ou não leva a Hannah? Hannah, você quer ir? Bora? Bora, melhor levar ela, tadinha. Ela gosta de água. Olha a água, a moça da água chegou. Aí família, ela é a moça da água, tem essa bicicleta tunada aqui, das cachorrinhas. Aqui ó, chegou a água! Quem quer água? Ué, cadê os donos da água? Oxe, cadê o resto do povo da água? Chegou, 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 chegou. É, agora cada um lembra qualquer coisa. Você vai ter que entregar água de Kombi, carro em carro, hein? Você tem água? Olha lá. Agora vai distribuindo a água para o pessoal. A minha é essa. Olha aqui, Patrícia. Aí ó, a água da mina é milagrosa. E aí, preparado para as aventuras? Preparado, Jorge. Preparado. Vamos lá, hein? Sem arregar, hein? Vamos nadar, hein? Vamos nadar. Agora a moça ali tá pronta, o vizinho tá pronto, o pessoal tá arrumando ali. E aí, nosso amigo também, o Marcelo Handemark. Músico da estrada agora, né? É, músico da estrada. Calma aí, o projeto é Tocando a Vida na Kombi. Tocando a Vida na Kombi aí, quem quiser, ó. Contratar ele quando vier por aí, o telefone aí, ó. Tá aqui, voz violão, tem todo o equipamento, tá todo aqui na frente, aí ó. Tá meio bagunçado, mas a vida de Kombi é assim mesmo. É isso mesmo. E o Instagram é esse aqui. Aqui, segue lá, pessoal. Tocando a Vida na Kombi. Tocando a Vida na Kombi. Então, se você entrar lá no Instagram, você vai ver que tem várias lives. Inclusive, ontem rolou um pé de serra, lá no Hotel Brisa, Maraguzi Brisa Resort. É isso aí, valeu, Roger. É nóis. Um abração. Top. Obrigado, esse é esse aí. Obrigado. Você é de onde? Sou de Natal. Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Que massa. Tô na estrada desde 13 de maio do ano passado. Tamo junto. Obrigado. E aqui, pessoal, aqui atrás é uma... E aqui atrás é uma fábrica de barco. Que massa. E esse barco tá novinho, ó. Esse barco acabou de ser fabricado. Novinho, novinho, novinho. E aqui que se fabrica os barcos, ó. Pessoal, exclusividade. O barco recém-fabricado logo vai tá entrando na água. Maela e Patacho. E agora eles vão fazendo o quê? Tá vendo duas madeiras. Agora o pessoal carrega o toco. E assim vai indo, ó. Agora ele vem, traz o toco. Hanna, vem. Olha a perna. Vem. Vem cá, Hanna. Vem cá, Hanna. Hanna. Arraba, Hanna. Vem, ó. Perto, seu dono. Espera aí. Vai, demais. Vai, demais. Agora eles pegam o de trás, assim vai indo. Vai revezando a madeira. Esse aqui tem que ter alcinha, ó. Tá vendo? E assim vai indo. Logo chega na água. Aí lá, eles não tem. E agora eles pegam essa madeira de trás, jogam na frente e assim vai indo. E agora sim, família. Todo mundo reunido e vamos caminhar ver as piscinas naturais de a pé. Vamos levar até a Hanna. Bora lá. E aqui, pessoal, depois eu mostro aqui. Antes eu vou tirar foto. E lá tá chegando o barco pra passar por ali, possivelmente. Na volta a gente vai. E aqui, o rapaz falou que ia fazer o passeio pra ele. Todo mundo que tá aqui é por 150 reais. Mas a gente vai se aventurar. E aí, o rapaz falou. Não, não. Ele falou, se vocês quiserem, eu faço por 150 pra todos vocês. Daqui a pouco ele faz 100, aí nós vamos. É, mas não, vamos se aventurar. É, vamos se aventurar. Deve me dar no barco. Dá, mixaria. Mais aqui os dois lados. É. Entendeu? Aí divide fica baratinho. Com 2, 3, 4, 6. Vai dar... Vai dar 25 pra cada um. Então, mas aí se ele puder levar mais, entendeu? É. Mas a coisa faz amanhã. A gente vai caminhando até onde dá. Então vamos lá, pessoal. Olha que bonito isso daqui, ó. Caraca. Haninha, bora, Hanna. Isso é São Miguel dos Milagres. Olha que bonito. Vamos lá, se aventurar. Caraca, bonito, né? É só não pisar nos corais. Não tem problema, não. É só não pisar nos corais aqui, tá vendo? É, também é bom pra... Areia pode. Vamos lá. Gostoso, hein? Ih, a Hanna coelha, a Hanna, ó. É. Porra, Hanna, ó. Corre, petuquinha. Corre, minha mãe, corre. Bora, Hanna. Da pé até pra Hanna. É. E agora começa a aventura. Tem um pessoal lá. Vamos ver se a gente consegue caminhar aqui. Acho que agora vou ter que pegar a Hanna no colo, porque aqui vai ficar fundinho pra Hanna. E aí, Hanna? Tá de boa ainda, Hanna? Sim, bem. Eu tô com a câmera. Eu tô com a câmera. Eu tô com a câmera. Olha. Vou fazer o que, pessoal? Vou guardar a câmera agora. Vou pegar a Hanna no colo, beleza? Porque aqui ela já tá começando a nadar. Senão ela vai cansar. Vamos ver se a gente chega naquele lado de lá. Caramba, olha aqui, ó. Olha o tanto que a gente caminhou. Não deu nem na cintura, né? Olha, a Hanna tá aqui no colo, né, Hanna? Vou dar pé pra você. E aí, tranquilo? Olha lá que delícia, né? Tão chegando as piscinas atrás de a pé. Cadê a Dora Aventureira? A Dora Aventureira, mãe. Eu adoro Aventureira. Bora pra essa. Ó. Que legal. Nossa, cara. Que lindo, hein? Isso é São Miguel. Olha essa água. Não, vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Olha isso. Olha. Olha. Eu... Eu tirei a pauta da menina e dei um pouquinho de ração de peixe, tá aqui no coisa. E possivelmente vai conseguir chegar nas piscinas naturais lá de a pé. Aqui, eu acho que já é interessante colocar o chinelo. Porque aqui tá um misto de areia e corais. Vai estar de boa por enquanto. Vai estar de boa por enquanto. Olha como tá raro. Até a Hanna. Bora, Dora Aventureira. Vai ter espetáculo. Tem um dia a pé, pessoal. Vamos passar um passeio. Claro que eu não recomendo vocês fazerem isso, tá bom? Sempre quando você aventurar, vai com guia. Olha isso daqui. Pra vocês terem uma ideia, a Hanna aqui, ó. Dá pé até pra Hanna, né, Hanna? Que boa, Hanna. Vamos lá. A gente acha que tá perto, mas tem chão, tem as piscinas, hein? Tem chão. Mas tá lindo. Olha isso aqui. Que espetáculo. Cura, pente aqui. Cura, menina. Vamos pegar você. Vamos pegar você. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, menina. Tem peixinho aqui, ó. Que bonito, hein? Olha. E lá ficam os barcos. A gente tá praticamente perto, entendeu? E aqui eu tô descalço, mas não recomendo, não. Aqui tem que tomar cuidado. Olha que água está linda. Olha. Hanna, tá feliz, Hanna. Pentaquete da uradana, Hanna. E lá, pessoal. Piscinas naturais estão lindas. Os barcos estão tudo aqui parados. E tá vindo chuva aí. As meninas estão vindo lá atrás, ó. De boa, olha. Caramba. Agora vamos ter naquela parte que deve ser as piscinas tão antigos peixinhos. Onde o pessoal faz mergulho. Que é essas partes aqui, tá vendo? Aqui as famosas piscinas naturais, ó. Tá vendo? Lá tem cora. Lá tem outras piscinas naturais. Aqui é outro piscinona. Lá tem tudo parado. Olha que lindo. Tem mais barco parado. É praticamente isso aqui. Vale a pena vir de barco. Olha lá. Os caras colocam até rede pra tirar foto. Olha. Tirando foto em cima. Que massa. Vale a pena vir de barco. Olha. E aqui, ó. É aqui que o pessoal mergulha pra ver os peixes. E aí, valeu a pena? Valeu. Que massa, hein? Vamos registrar uma foto desse momento? Mardinho? Aí, Paty. Olha a alegria disso, Paty. Isso queria vir, hein? Vamos registrar uma foto. Olha lá, Paty. Olha a aventura. Olha, tá vendo, Paty? Uma alegria, ó. Aprontando, Paty. Tá vendo, Paty? Olha aí, aprontando. Aprontando. Que lugar, ó. Bonito, né? Lindo. Olha. E a galera toda aqui. Agora vamos achar peixinho. Que ela filma peixe. Olha aí. Olha aqui, né? Esse é um peixinho. É de pena que essa câmera aqui tá curada. Não consigo nunca adentrar. Olha o sol com muito peixinho. Muito pequeno. Não tem que ser de espalho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O peixinho. Que lindo. Lá vai a rana curiosa. A rana. Olha os peixinhos, rana. Olha os peixinhos, rana. Que massa, hein? O que que você quer, rana? O que que foi? O que que você quer? Você quer ração também? O que que foi, meu amor? Você é pequena. Bora. Bora, 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 bora. Bora. Olha aí, pessoal, nadando. Olha que bonitinha. Bora. Retroga no ouvido, né? Vem cá, papai. Vem, vem, vem. Então, pessoal, estamos voltando aqui. A maré não ia baixar tão já, né? Mas resolvemos vir pra adiantar. Vai que a maré sobe. Vem aqui, ó. Tranquilado. O pessoal vindo tudo atrás, tranquilo. E que rolê massa. E a raninha agora... Peguei no sol um pouquinho aqui, já não tá dando o pé pra rana. Quer ver, ó? Vai aqui, ó. Tá bonitinha nadando. Vem, rana. Bora. Deixa eu pegar a bichinha que tá entrando na água no ouvido. Então, pessoal, conseguimos chegar a ação e salvo. A maré começou a subir agora. De boaça. E aí, ó. Cadê os pessoal? Ué, cadê os meninas? Ah, tão vindo por lá, ó. Os outros. Cara, que lugar lindo, espetacular. Lembra o barquinho que eu filmei? Tá ali, ó. Só esperando o água pra ser estreado no mar. Estreado? É, vai ser a primeira navegação dele. E, ó, que subi a maré. Eu vou registrar pra vocês. A primeira navegação do barquinho, ó. Maele Patacho. Que vai ser barquinho de passeio, hein? Novinho, novinho, novinho. Aí, pessoal, novinho, novinho. Corda no... Hã? Não, você quer... Eles constroem? É, você quer novinho. Até as cordas, ó. Tudo novinho, ó. Não tem nem marcado o número de passagem. Acho que tem que fazer o registro agora na marinha, né? Vai ter o registro. É, ó. Muito lindo. Linda, hein? É aqui, ó. E vem aqui. Quando você vier aqui pra São Miguel dos Milagres, possivelmente Maele Patacho vai fazer passeio aqui. E fala, Roger, eu viajei no Maele Patacho. E a Rana tá lá. Agora a Rana vai se secar lá. Que fofa, eu tenho que ir a bola. Rana, peca a bola. Peca, Rana, bola. Olha lá. É, nóis. Agora, pessoal, eu dei uma descansadinha aqui. Eu só tô se arrumando. Vamos lá. Vou lá ver como tá. Se a maré subir, já colocaram aquele barquinho na água. Quero ver como eu vou colocar aquele barco na água. E aí, família, ó. A maré já subiu. E o barquinho novo já tá pra água já. Cadê ele? Não é aquele. Ué. Já tá na água? Oxi. Cadê o barquinho novo? E já tá por aí amarrado, hein? Diz aqui o pessoal chegando as piscinas. O barco chegando as piscinas. Cadê o barco novo? Aquele não é? Ah, acho que aquele lá não é. Não sei cadê o barquinho novo, hein? Olha que massa. Bonita, hein? Olha o pessoal chegando. É, pessoal, o barquinho novo já tá na água, já tá fazendo passeio já. Doideira. E agora que a maré tá subindo, o pessoal tá chegando, todo mundo aqui, ó. Os turistas foram fazer os passeios. E tá lotando. Não tá tão cheio assim, não. Mas tem bastante pessoas, ó. E agora vamos pegar os bug, vamos pegar os ônibus e vai tudo embora. Então, pessoal, quem apareceu aqui, Wesley, você é de onde, Wesley? Eu sou de São Miguel dos Milagres aqui mesmo, de Alagoas. E vim contar para vocês uma lenda aqui de São Miguel dos Milagres. Se você é do Paço, se você é da região aqui de Alagoas, preste muita atenção com a lenda do bode do ponte. Existia por aqui uma ponte enorme. E um certo dia, uma mãe, ela não podia ter filhos com seu marido. Então, ela decidiu ajudar as forças das trevas para ter um filho. E este filho começou a fazer todas as maldades com apenas 13 anos de idade. Ele tinha inúmeras mortes na sua conta. Ele era o bode do ponte. E quando um dia, que ele bebeu muito, com apenas 13 anos mesmo, ele acertou um pau na cabeça de sua mãe, a matando ela. E o seu pai, vindo aquilo, morreu de infarto. Então, ele foi fargado a se transformar no bode do ponte. Ele estava estrudezmente mesmo. Ele dava cada grito, cada berro. E aquele que escutava ficava louco na hora. Só de ouvir seu gagalejo, ele começava a se tremer e ficar louco. O bode do ponte assombrou São Miguel dos Milagres de 1938 até 1987. Ele assombrou toda essa região. Só que um dia, um bando de caçadores vieram por aqui e cercaram ele, o matando. E ele, onde ele morreu, o seu corpo virou uma mina de ouro. E ele chama assim um monte de ouro. Ouro, ouro mesmo, ouro puro mesmo. E aquela pessoa que matou, hoje em dia, está rica. E aqueles que viram falar do bode do ponte estão assombrados até os dias de hoje. Pois o bode do ponte pode estar morto, mas não saiu da memória de quem o aterrorizou. Caramba, que massa! Cara, eu vou deixar marcado aqui o Instagram, né? Tem o Instagram e tem o YouTube. Tem o Monstropédia no YouTube e o Instagram é esse aqui. Aqui o Instagram, ó. Livro, ponto dos monstros. Como que é o YouTube? É Monstropédia. Monstropédia? É, eu vou lá seguir agora. É, eu vou lá seguir agora. Claro, mano. Obrigadão, cara. Nada. Só uma pergunta pra você. Você sabe, por que é o São Miguel dos Milagres? Você sabe a história da cidade? Sei, sei. Por que é o São Miguel dos Milagres? Existem vários relatos de como aqui surgiu o São Miguel dos Milagres. Mas eu vou contar um que passou da minha família. Dizia que aqui, antigamente, era chamado de Fregresia Nossa Senhora Mãe do Povo. E antigamente de Mijole. Então, a Fregresia Nossa Senhora Mãe do Povo tinha só pescadura. Que era só costeira de pesca, de pesca, de pesca, de pesca. E um dia, um dos pescadores, eles vieram por aqui e puxou um negócio. Só que esse negócio era muito pesado. Ele ia puxar, puxar, puxar e aquilo não parava. Era muito pesado mesmo. Aí ele puxou assim e viu o negócio todo coberto de areia, músculo e todo sujo. Aí ele pegou e disse assim. No outro dia, eu vou ali no córrego, numa fontezinha que tem ali. E vou lavar essa estátua. E essa coisa aqui, esse pedregulho grande. E vou dormir. E quando ele foi dormir, ele tem uma ferida enorme no braço. Outro diz que é na perna. Mas aqui na versão é no braço. E ele com essa ferida no braço, ele dormiu e no outro dia pegou aquilo e levou pra aquela fonte. Quando ele lavou, ele descobriu que aquilo era a estátua do São Miguel Arcanjo. O Arcanjo Protetor de São Miguel. E ele pegou aquela água daquela fonte e passou no braço. Ele olhou e começou a cicatrizar. A medicina daquela época dizia que aquilo era incurável. Não podia ser curado aquilo, mas naquele dia foi curado. Então, um monte de gente viu aquilo e começou a dizer São Miguel Arcanjo fez um milagre. São Miguel Arcanjo fez um milagre. Aí toque, riacho e empaça. Começaram a dizer isso. Aí ficou aqui como São Miguel dos milagres. Caramba, que interessante. E essa fonte, possivelmente aquela fonte de água mineral ali, não é? Aquela mesmo. Então, por isso que o pessoal vai lá, se banha naquela água. Se banha naquela estátua. E você viu ali, naquele centro. É a réplica da estátua que o rapaz escantou. E onde será que está a estátua original? A original foi perdida por aí. Ela parece que foi quebrada ou só sumiram mesmo. Só que a original é muito maior do que aquela. Aquela é bem pequenininha. Que massa! A original era mais ou menos isso daqui. Caramba, grandona! Que dia espetacular foi hoje. Meu Deus do céu, São Miguel dos milagres. Que lugar espetacular. Você viu o menino contando sobre a lenda do São Miguel dos milagres. História do São Miguel dos milagres. Que massa! Agora já são 8 horas da noite. E hoje não consegui ir para Porto de Pedra, alguma coisa assim. Mas não posso ir lá, nós vamos. Vou pegar a bicicleta. Hoje foi dia de live. Foi bem interessante a live. Vou pegar a bicicleta. Vou lá na bica pegar a água. A água abençoada de São Miguel dos milagres. Vou me benzer que hoje vou ser abençoado. Porque eu recebi 3 pics de 3 marias. E recebi ramos. Que de domingo de ramos. Uma coisa doida assim. Sei lá o que que é. Então vou fazer. Vou lá em cima e vou mostrar para vocês. Como que é a vida noturna no sábado da noite aqui em São Miguel dos milagres. Beleza? Comenta aí. Você acha que vai ter alguma coisa? Não vai ter nada. Aí saindo da praia de São Miguel dos milagres. E vamos pegar essa principal. Vamos lá em cima até a fonte. E vamos lá na igreja de Nossa Senhora das... Nossa Senhora das dores, alguma coisa assim. Nossa Senhora dos pobres, Mãe dos pobres, Mãe dos... Alguma coisa assim. E vamos ver se tem alguma coisa. Pelo jeito, eu acho que não vai ter é nada. Aqui, crianças brincando de bicicleta na rua. O povo no barzinho ali. O restaurante aqui, tudo sem ninguém. Tudo... Ah, tem um barzinho, né? Restaurante da Alita. Pitu Gold. Ó. Fechado. Opa, um buraco. Esse buraco é foda aqui. Esse aqui tá aberto. É bonitinho, ó. Aqua. Aqui, ó. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Ninguém. As canções de bicicleta. Boa noite. Tá lá, tá vendo? Vamos lá. E o interessante aqui, fica todo mundo na calçada. Como que é muito quente, cervejaria e petiscaria. Fica todo mundo sentado na calçada. Presta atenção, ó. Aqui, ó. A calçada. Bonita camisa, hein? Gostei, hein? São Paulino também, tá vendo? E Alagosto tem São Paulino. É aqui, tá vendo? O pessoal fica todo sentado na calçada, batendo papo, de boaça. O povo aqui não usa capacete. De boaça. Tá vendo? Ali mais família sentada. Aqui parece uma igreja, mas é uma pousada. Vamos lá pegar água e depois a gente vai para o centro. Massa, né? Aqui deve ser aquele lugar que todo mundo sabe da vida dos outros. Todo mundo sabe de todo mundo. Ah, fulano de tal tá saindo com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito massa, né? Cara, é cultura alagoana. Opa, quase caí. Tá uma lombada aí que nem vi. É cultura alagoana, pessoal. Muito massa aí. Aqui eu acho que eles alugam a bicicleta. Aqui é um barzinho. Distribuidora. E aqui é a saiteria. Milagres. Milagres. Tem até uma cadeira no lixo, ó. Uma cadeira no lixo. Doideira. Opa, eu venho para cá, eu não bato no pessoal. Vamos lá, então. Tá, nem vi o carro. Vamos lá, pessoal, pegar água na fonte. Aqui é a fonte. E parece que a fonte é aberta 24 horas. Aqui é a fontinha. Santo Milagres. Fonte dos Milagres. Fonte Milagres. Ah, tem portão. Então, eu queria entender, pessoal. Lembra que o menino contou a lenda de São Miguel dos Milagres? E aqui, ó. Essa aí, família. Água pegada com sucesso. Eu ia gravar aqui na bica pegando a água. Mas já gravei no episódio anterior. Tinha bastante gente pegando água, mineral. Então, não gravei. E esse lance da histórica, aquela bica ali. Tem uma água abençoada, milagrosa. É verdade. A cidade inteira acredita. Então, quando você vem para São Miguel dos Milagres, vem aqui para a praia. Pede para o seu guia parar aqui na bica. Se pegar água mineral. E se lavar, se vencer. Aí lá vamos ver como é o centro aqui de São Miguel dos Milagres. Sem dar risada. Aqui tem uma unidade básica de saúde. E aqui a gente vai entrar para a praia. E é bem pequenininho o centrinho aqui, ó. Pizzaria Miracres. Porto de Pedra. Os ônibus de Maceió. E aqui é a Praça da Matriz. Aqui é a Mirante do Cruzeiro. E aqui é a Praça da Matriz, ó. Tem food truck, pula-pula. Tem um paredão lá em cima. O povo do paredão lá em cima, tá vendo? Caraco. E aqui é onde ficam jovens. Vem o finalzinho da tarde. As mocinhas vêm conversar. O pessoal vem namorar. Os caras vêm com som. E praticamente acabou, ó. Aqui é uma escola. E aqui é o ponte. Viu? Acabou. Então vamos voltar para a praia. Eu amo São Miguel dos Milagres. Esse aí, tá melhor? Então bora voltar para a praia. Caixa de som. Aguenta aí. E uma coisa engraçada. Que aqui parece que não tem muitos jovens. A gente mal vê jovens aqui na cidade. Não sei se eles saem da cidade. Vai para Maceió. Não sei o que acontece. Então é isso aí. Eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Vai ser normal chegar na Kombi. Vou dar uma organizada na Kombi. Deitar e editar vídeo para vocês. Vou tomar um banho ali na chuveirinha que tem do lado. Que é fantástico. Acordar cedo amanhã. Tentar ver o nascer do sol. E possivelmente. Se não acontecer nenhum imprevisto. Amanhã vamos para a nova praia. Porto de Pedras. E depois vamos para Paratinga. Depois Maragogi. E depois tem mais uma praia lá em cima. Que não sei qual que é. E depois já entramos em Pernambuco. Pernambuco. Já finalizamos a... O estado de Alagoas. E nada de conseguir para subir para o sertão de Alagoas. Por falta de dinheiro. Não fui para Penedo. Não fui para Zumbi dos Palmares. Não fui para nenhum lugar. Fui para Arapiraca. Graças ao seguidor que me patrocinou. E agora chegar em Pernambuco. Para a gente tentar arrumar aquela Kombi. Pelo menos para ela ficar boa. Para a gente poder encarar o Pará. Imagina se a Kombi quebra no Pará. Porque depois tem Pernambuco. Paraíba. Rio Grande do Norte. Piauí. Ceará. E Maranhão. Depois do Maranhão a gente desce. E vamos para o Pará. Cara, depois de Pernambuco para cima. É difícil achar... Ah, de igreja. É difícil achar manutenção de Kombi. Beleza? Igreja lotada. Tem povo na igreja. Então é isso aí pessoal. Bora lá. E fica olhando. Fica todo mundo olhando para a cara. E aí? Ué, vocês estão aí aqui passeando? Se bem aberto, né? Oxe, é um vizinho. Oxe, que susto. Olha aí. Bem tranquilo. Então é isso aí pessoal. Açaí Milagres. Aqui no Açaí Milagres finalizamos o vídeo.